Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre acessórios de cabelo. Hoje eu tô um pouquinho mais natural, assim, né? Meu rímel nem secou ainda. Então, assim, perdoem a cara de cansada. Mas, né? Tô aqui fazendo o vídeo. Desculpem a demora pra postar esse vídeo aqui, essa semana foi... cheia. O foco principal desse vídeo é explicar pra vocês como que funcionam os créditos de cabelo, como a gente pode adquirir os acessórios de cabelo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que são os acessórios de cabelo. Quando a gente vai criar um visual e vai escolher o cabelo, vocês podem ver aqui... Gente, olha a diferença! Essa daqui é baixinha, essa daqui não. Eu adoro esse corpo aqui. Eu, intimamente, não são meus favoritos, mas enfim. Quando a gente vai escolher cabelo, nós temos aqui recentes, são os cabelos recentes que a gente usou. Estilos, que são os cabelos que a gente tem. Muitas vezes, quando a gente clica no cabelo, parece acessórios. Por exemplo, esse daqui. Esse tem acessórios de cabelo, esse daqui tem... Inclusive, eu tenho um. Posso mostrar até aqui pra vocês. Também, dentro da aba de cabelo, tem a aba acessórios. São os acessórios que você tem e que você pode comprar. Os acessórios são acessórios, só que de cabelo somente. Quando você adquire eles, eles não servem em qualquer cabelo. Eles são assim. Você tem esse acessório aqui, mas eles só funcionam, por exemplo, para esse cabelo, Esse penteado do nível 8. Outro penteado nível 56, nível 60, nível 66 e nível 38. Ou seja, cada acessório tem 5 estilos, assim, dentro dele. E cada um desses estilos vai em um cabelo. Um cabelo específico. Ou seja, se você compra um acessório de cabelo, você não consegue usar ele em mais de um cabelo. Essa coroa eu só consigo usar nesse cabelo. Se eu entrar aqui, não tem essa coroa. Se eu colocar esse cabelo aqui, vai sumir a coroa. Então, cada acessório só vai para certos estilos de cabelo, de acordo com o seu nível. O que eu acho que é muito chato, né? Eu até falei sobre isso no meu outro vídeo, sobre as coisas que o COVID deveria melhorar. Falei? Agora não lembro. Mas eu acho isso muita sacanagem. Porque se você compra esse acessório, você tem o direito de usar ele em qualquer coisa. E também seria muito legal se fosse para emprestar. Mas, enfim. Então, aqui. Tem muitos modos de adquirir esses acessórios de cabelo. Todo Rally, um dos prêmios da Bolsa Grande, é um acessório de cabelo. No momento, é esse daqui. Mostra ali, tá vendo? Tem esse acessório disponível em um cabelo do nível 17, um do nível 48, um do nível 53, 56 e 58. Bem chato. Mas, é assim. Cada Rally tem acessório de cabelo, que tá dentro da Bolsa Grande. E você também pode ganhar, às vezes, em séries. Por exemplo, essa coroa aqui eu ganhei na série da Disney. Completando a série da Disney, que é o que eu fiz aqui com vocês. São séries de 5 desafios que você tem que completar. E alguns outros você ganha. Esse aqui, por exemplo, foi de graça por causa do Outubro Rosa. Enfim, como que funciona a compra desse acessório. Ou seja, eu quero adquirir eles com o meu próprio dinheiro. Então, a gente tem que clicar primeiramente. Aqui, no seu dinheiro ou em qualquer lugar ali em cima, nos seus ingressos, vai abrir a loja prêmio. Aqui tem diamantes e crédito para acessório de cabelo. Você não compra aquele acessório de cabelo diretamente. Você compra o crédito para comprar o acessório. Quando você clica aqui, custa 30 reais. Um crédito que dá para comprar um acessório de cabelo apenas. Sim, gente. E daí, aqui, aparece isso que você pode comprar. Aqui, no caso, são todos os acessórios possíveis, né? Aqui você tem que comprar crédito para poder desbloquear. Aqui, ó. Compre um crédito para adquirir um acessório de cabelo. Tá bem claro aonde você clica para comprar. Tá bem certinho aqui, ó. Você vai pagar 30 reais para adquirir um acessório de cabelo. Que é capaz de se dê só em um estilo seu. Você vai comprar um. Se você for nível 10, por exemplo, só vai conseguir usar o cabelo do nível 1 e do nível 5. O resto não vai conseguir. Se você for nível 5 e quiser comprar um acessório de cabelo, tem muita coisa ali que você não vai conseguir usar. Então, assim, galera. É assim que funciona. É literalmente 29 reais e 90 para um acessório de cabelo. Caro. Dá para viver sem, na minha opinião. E é isso, gente. Fiz um vídeo rapidinho aqui, só para explicar para vocês como é que funciona. Porque algumas pessoas estavam pedindo. Muito obrigada por mandar ideias para o vídeo. Se você também quer que eu fale sobre alguma coisa, escreve nos comentários. Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Tchau.